Você pode vender o que você quiser, desde que você acredite naquilo que você está oferecendo. Se você tem um trabalho de fotografia onde você não acredita nele, dificilmente o seu cliente também vai acreditar. Se você vende um determinado produto, um determinado livro, álbum de fotografia, e você não acredita nesse álbum, o seu cliente também não vai acreditar. Eu lembro que quando eu comecei na fotografia, eu tinha um livro que veio com um problema. E esse álbum, eu não tinha condições de fazer outro e nem tinha tempo, por conta do volume, de mandar para a gráfica para eles me mandarem outro resolvido com o problema, na verdade com a solução do problema. Na verdade as páginas começaram a descolar. Eu lembro que toda vez que eu folheava esse meu livro perto do meu cliente, eu começava a falar mais alto, para que meu cliente não escutasse o barulho da cola grudando e desgrudando entre uma lâmina e outra. Mas eu acreditava tanto no álbum, que meu cliente ainda fechava ainda assim. Porque na verdade aquele já não era mais o produto que eu vendia, eu já vendia algo melhor, apesar de eu não ter ali. Então a gente precisa acreditar naquilo que a gente está oferecendo para o nosso cliente, para que ele se sinta à vontade, para que ele entenda que a gente sabe o que está vendendo. Quando eu penso em vender algo que é diferente do mercado, eu tenho que entender muito mais do que a maioria entende. Porque eu tenho que justificar por que aquele meu produto, aquele meu serviço, que é diferente dos outros, por que ele é melhor. Eu trabalho com fotografia documental de família, de casamento, e eu tenho alguns produtos que eles são diferentes. Eu tenho o próprio livro que eu mostro, a forma como eu entrego para o meu cliente, o que eu fotografo. E por isso, e por ser algo diferente do que a maioria do mercado está acostumado a ver, alguns clientes, isso chama a atenção do cliente. E eu já tive clientes que perguntaram, mas Renato, por que você escolheu trabalhar assim? E por que você vende esse tipo de serviço? Por que você vende esse tipo de produto? E eu conto. E eu conto. E eu contar faz com que esse... eu sou tão encantado com aquilo que eu vendo, que o meu cliente, automaticamente, ele fica encantado também. Então, é mais ou menos aprender a vender areia no deserto. Ou geladeira para esquimão. Quando você acredita em algo, você vai fazer com que o outro também acredite tanto quanto você. A paixão, quando a gente fala com paixão, por isso que é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta. Porque quando a gente fala com paixão, a gente contagia o outro. E isso é importante. Senão, a gente vai ficar sempre com aquele medo de... Ou eu não acredito no meu trabalho, e alguém vai perguntar... Quanto custa isso daí? Você vai falar assim, R$100. Quanto? R$100. Tem até vergonha de falar o quanto custa. E eu tenho muito orgulho daquilo que eu produzo. Eu tenho muito orgulho do valor que eu cobro. E eu não posso ter vergonha de mostrar isso para o meu cliente. Eu tenho que falar também com orgulho. Com algo que eu sei que vale. Que eu acreditar nisso. Para que o meu cliente possa comprar. E ele possa ter segurança. Você precisa passar segurança para o seu cliente. E para você passar segurança para o seu cliente, você precisa entender os porquês. Os porquês de que você trabalha dessa forma. Os porquês daquele seu produto ou serviço ser melhor do que os outros estão vendendo. Uma vez que você saiba desses porquês, você vai conseguir, certamente, vai ser mais fácil de você conseguir mostrar para o seu cliente, convencer seu cliente a entender que o seu serviço, o seu produto é melhor do que os outros. O que você vai conseguir, certamente, vai ser mais fácil de você conseguir, certamente, vai ser mais fácil de você conseguir.